Olá amigos do canal Cozinha para iniciantes, o vídeo de hoje nós vamos fazer essa delícia pessoal de pão de churros, tá? Porém, esse eu rechei com chocolate, tá? E o de churros tradicional é recheado com doce de leite. Eu fiz em duas versões, tá? Esse lisinho pessoal, que é mais fácil de fazer, e o outro para quem tem aqueles canudinhos do canole, tá? Que também fica chique aí, para o fácil venda, para você colocar na sua vitrine, ou até mesmo para você sair aí e ganhar uma granazinha extra, uma massa super fofinha, super deliciosa pessoal. Vale a pena ficar ligadinho nesse vídeo aí, e assistir na íntegra essa delícia de pão de churros. Hum, pessoal, pensa numa coisa gostosa, é essa receita que nós vamos fazer hoje, tá? Então, logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo e os ingredientes da receita. Vamos lá? Vamos à receita? Bom, pessoal, para fazer o nosso pão de churros, eu vou usar 800 gramas de farinha de trigo, tá? Olha, já vou colocar aqui, misturando nela, uma colherzinha de sobremesa de canela em pó. Eu tenho aqui 4 colheres de leite em pó. Esse pão é um pão muito fofinho, tá? Até sem recheio, pessoal, ele é muito gostoso para tomar com cafezinho, com chá. Estou colocando aqui, pessoal, 5 colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal. Os procedimentos dele é muito facinho de fazer. 20 gramas de fermento biológico seco. E agora vamos misturar isso aqui, tá? Pessoal, de outro passo, na nossa bacia, onde vamos sovar a nossa massa, eu já vou colocar dois ovos inteiros. Também vou colocar duas colheres de sopa de margarina. Vamos colocar aqui. E uma xícara e meia de água a temperatura ambiente, tá, pessoal? E a minha xícara é de 240 ml, tá? Isso é muito importante você botar na quantidade certa. Por quê? Porque a sua massa depois, para ela dar o ponto exato, fica muito boa. Agora, praticamente, vamos jogar a nossa farinha aqui nesse líquido e vamos misturar até quando der com a colher. Se você quiser já colocar as mãos, também não é errado, tá? Já ir mexendo com as mãos aqui para ir dando ponto à massa. Olha, coloquei o restante da farinha. E agora, pessoal, vou dar uma ajeitada aqui e já vamos levar a nossa massa para a mesa. Sovar bem, tá, pessoal? De 10 a 15 minutinhos já está bom. Então, você já vai ter um resultado legal da sua massa aí, tá? Para desenvolver o glúten e ela ficar aquela massa fofinha, gostosa. Essa massa, ela é um pouquinho para mole, tá, pessoal? Não se preocupe se ela começar a grudar um pouquinho na bancada. Continue trabalhando ela até dar o tempo aí de 10 a 15 minutinhos. Depois, para soltar que você polvilhe um pouquinho de farinha de trigo ou passe um pouquinho de margarina. Olha só, a minha depois dissolvada, tá? Eu vou colocar ela para descansar por aproximadamente 20 minutinhos, tá bom? A minha eu acrescentei um pouquinho de farinha que deu esses 800 gramas, tá bom? E agora, pessoal, vamos dar o salto no vídeo. A minha massa já descansou. Nós vamos enrolar os pãezinhos, tá? Olha, eu tenho aqui os canudinhos de canole, onde eu já passei margarina neles. Para não grudar, ele gruda um pouquinho, mas aí com a margarina é fácil de soltar, tá? Polvilhei um pouquinho de farinha para a massa não grudar na bancada. E vamos cortar, pessoal, as partezinhas de aproximadamente 40 a 50 gramas, tá bom? Então, eu não pesei, mas se você quer fazer para vender, aí é ideal você pesar para que eles fiquem aproximadamente do tamanho iguais. Olha só, pessoal, você vai fazer o rolinho, né? Bem fininho, da grossura de um dedo aproximadamente, e vai enrolar no caninho do canole, tá? Olha só, é muito facinho. Uma dica, pessoal, é importante não deixar fermentar demais, porque senão ele passa do tamanho do caninho aqui e começa a desmontar, tá? A nossa massa já está fermentada. Aproximadamente, aqui é o tempo do forno esquentar. Depois que você modelar todos os seus pãezinhos, você já vai levar para assar. Por quê? Nesse momento aqui, você já pode ligar seu forno para ele ficar uns 20 minutinhos, 15 minutinhos aquecendo. Por quê? Esse pão tem que assar rápido, senão ele fica duro, né? Ele acaba ressecando. E ele é fofinho por quê? Porque nós vamos assar ele de 20 a 25 minutos no forno bem quente, tá? Pré-aquecido lá, 200 graus. Então, olha, você vai fazer o rolinho e vai enrolar no caninho do canole, tá? Mas a versão, para você que não tem esse caninho aqui, é a versão clássica dele, né? Como ele é feito tradicionalmente, assim, ó. Você vai cortar ele aproximadamente 15 centímetros, mais grossinho um pouco que um dedo, tá? Dá uma acertadinha nele e ele vai assim mesmo por uma forma untada com óleo, tá, pessoal? Mais grossinho que um dedo um pouquinho, você vai cortar ele. E pronto. Aqui, pessoal, os meus já descansaram o tempinho do forno esquentar, tá? Não pincelo, eu vou levar eles para assar, tá? Naquele tempo que eu falei, de 20 a 25 minutos rapidinho. E já vou tirá-los para poder dar o prosseguimento na receita com vocês. Vamos lá? Meus pãezinhos já saíram do forno, pessoal. Olha aquilo que eu falei com vocês, né? Tem alguns que até desmontou porque ele cresce muito, desenvolve muito. Eu gosto assim que eu tiro do forno, pessoal. Eu já vou pincelar com margarina, tá? Esse processo é bom porque você vai ter que passar no açúcar com canela. Então, quando você pincela ele com margarina, a margarina já vai derreter e já deixa ele molhadinho, tá? Dá para fazer com ele frio, mas aí você vai ter que derreter a margarina para pincelar ele. Eu estou fazendo com os caninhos aqui dentro e vou tirar depois. Mas esse caninho é fácil de tirar. Eu vou mostrar para você. Olha, é só você dar uma soltada na pontinha dele, tá? Com cuidado para não estragar o pãozinho. E você vai torcê-lo, tá? O pão é muito fofo, mas aí você vai torcendo e ele solta. Bem fácil. Não precisa tirar com ele quente, assim como eu tirei, tá? Quente não. Aqui ele está um pouquinho acima de um horno. Depois que você passar todos os seus pãezinhos no açúcar com canela, pincelar com margarina e passar no açúcar com canela, você vai rechear. No meu caso, eu estou recheando aqui com ganache de chocolate, tá, pessoal? Meio amargo. Você, tradicionalmente, pode recheá-lo com doce de leite, tá? Eu estou fazendo isso aqui porque estamos chegando aí à época da Páscoa, então combina muito o recheio de chocolate, tá? Mas com doce de leite também fica uma maravilha. E esse pãozinho fofinho, pessoal, no café da manhã, olha que delícia. Recheado também com Nutella, você imagina, tá? Olha, vai fazer isso. Sempre de dentro para fora, coloque o tubinho do recheio bem lá dentro e vem de dentro para fora enchendo ele, até na beiradinha, você vai rechear. Esses pãos são muito deliciosos e eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso aí na sua casa, tá, pessoal? Por ser uma novidade, eu ainda não tenho preço para eles, mas você vai pesquisar aí se já tem no mercado e vai colocar o preço semelhante. Olha, pessoal, estou mostrando aí como se faz o tradicional. Olha, você vai abrir ele, uma cavidade, não separa ele todo e vai vir com o seu recheio ou de doce de leite ou de chocolate, né? Fazendo o zigue-zague aqui que vai dar o enfeite na hora que fechar. Ó, muito facinho também. Esse daí, para quem não tem a forminha do canole, né? É ideal. Olha, muito facinho de fazer para colocar na sua padaria e no face-venda. É um pãozinho que vai bombar. Tá aí, pessoal, mais esse vídeo. Espero que vocês gostem. Se você gostou, taca o joinha lá para mim, que é muito importante para o canal. Se puder compartilhar qualquer vídeo do canal, inclusive esse aqui, eu agradeço você. Um abraço para todos. Um beijão e até mais. Um beijão e até mais.